Música Patrulheiro Agro, a voz do campo sem fronteiras, apoio a ProSoja Mato Grosso. Música Perdemos uma máquina, não tinha seguro, mas estamos tentando restaurar ela para fazer ela voltar a colher. Mas está difícil, caro e difícil de achar as peças hoje. Se nós conseguir fazer ela dentro dos números que nós esperamos ali, para nós ela vai ter um custo de um milhão de prejuízo para fazer ela voltar a trabalhar. Não dá para desistir não, tem que pegar e gastar esse dinheiro para tentar restaurar ela, fazer funcionar, porque hoje uma nova é bem mais cara. O aumento do custo do maquinário foi junto com o preço da soja. A soja teve um aumento lá atrás, o maquinário disparou o preço junto. Só que agora a soja recuou os preços, o maquinário não recuou. Continua os números extraordinários. As peças de máquinas, principalmente, elas não param de subir. Toda vez que você vai comprar uma peça, ela sobe lá 5%, 4%, 10%. Então isso aí está fazendo uma diferença grande no caixa do produtor rural. Essa manutenção de máquina, uma parte do manejo que não tinha tanta preocupação e agora está começando a ficar pesado. Diante dos preços elevados das máquinas novas, a estratégia adotada em algumas fazendas para tentar garantir que não faltem equipamentos e não comprometer o caixa se resume a três pilares. Improviso, criatividade e reciclagem. Esse trator aí é um trator 92 e 30 anos, basicamente, né? E aí esse ano a gente levou ele para a cidade e reformou de ponta a ponta. Gastamos aí, se fosse vender ele ia ganhar 100 mil, gastou 50, mas para mim, para trabalhar, para descarregar a bag, é o trator que serve. Se eu fosse comprar um outro, talvez usado, num valor mais acessível, vai saber os problemas que aquele trator não tem, que a gente não enxerga. O meu, pelo menos, eu conhecia, eu fui reto aos problemas e reformei o que precisava. Agora acredito que vai durar mais uns 30 anos aí. Pois fica para os FIIs aí, o que eles vão fazer. Tem que fazer muita conta para você comprar uma máquina nova hoje. Porque caso tudo é dolarizado, aumentou a máquina e aumentou o juro. Então, às vezes, o cara vai lá comprar uma máquina, dois anos de carência, 4 milhões, um juro de 15%, 13%, que conta que fecha? Não fecha. O produto nosso da lavoura, por exemplo, agora baixou. Como é que você vai pagar isso? O milho para frente, a perspectiva do mercado, jogou para baixo. Então, se você casar a troca de grão, que é a nossa renda, hoje não compensa. O que a gente viu foi um aumento exorbitante do preço dos maquinários. Não condiz com os custos, a gente sabe que tem margeamento em cima disso. E a orientação que a gente dá ao nosso produtor, se não precisa, não compra. Não compra, não há viabilidade numa máquina aí, no momento que está, com os juros do jeito que estão. E lembrando que quem compra uma máquina hoje a prazo, além de pagar uma taxa de juros alto, a viabilidade da máquina está lastrada nas máximas do mercado. Qualquer recuo de Chicago, seja na sorte, seja no milho, vai trazer dificuldades aí para esse produtor. Patrulheiro Agro A voz do campo sem fronteiras Apoio a ProSoja Mato Grosso A voz do campo sem fronteiras